E o governador Beto Richas esteve hoje em Londrina para recepcionar os novos policiais militares e bombeiros. 174 soldados da PM e 26 bombeiros já começaram as atividades práticas e por enquanto serão supervisionados por policiais mais experientes. Foram seis meses de formação, mas logo na cerimônia de recepção na concha acústica, a nova turma teve que passar frio. Um problema na licitação fez o governo atrasar a entrega de jaquetas. Temos aqui um pullover, que é uma jaqueta um pouco mais leve, mas a jaqueta padrão da Polícia Militar será entregue nas próximas duas semanas no máximo. Na solenidade, o governador Beto Richas rebateu os números de uma pesquisa que colocou a 10ª Subdivisão Policial de Londrina em último lugar no ranking das delegacias do Paraná. Eu acredito que foi uma atrapalhada da Polícia Civil, eu não aceito o que aconteceu, já pedi explicações, porque o que interessa para mim e o que interessa aos paranaenses são os resultados. Não interessa se faltou um pouco mais de estrutura ou menos, se o nome não agrada quem fez esse tipo de avaliação internamente na polícia e que condições tinha para fazer essa avaliação. Para mim, o que vale são os resultados. Olha, exatamente o que a gente comentava ontem aqui, não é? Bom, a gente não sabe de onde veio essa pesquisa. Assim, sabemos de quem fez, mas os interesses que estavam por trás disso. Acho que foi uma injustiça até com muitos profissionais da segurança pública de Londrina que trabalham mais do que deveriam, se dedicam muito mais do que deveriam. Agora, tem gente também que, infelizmente, contribui para esses números negativos na segurança pública da cidade, não é? Um outro assunto que, pelo menos, veio como boa notícia é a liberação dos 10 milhões de reais que o governo do Estado está anunciando para a nossa cidade. Foi assinado isso hoje com o prefeito Alexandre Quireff. Dentre os maquinários que virão, caminhões para ajudar na limpeza do bosque. Olha aí, vão limpar o bosque. A Prefeitura de Londrina precisa de dinheiro do Estado para limpar o bosque da cidade. Lamentável.